Oi! Então, estamos aqui para a segunda parte do meu vídeo de comprinhas. Bem, gente, esse é o vídeo de comprinhas também, tá coligado com o primeiro. Se você não viu o primeiro, então você clica aqui em cima que você vai assistir o meu primeiro vídeo de cosméticos que tá muito legal. Tá bom, meninas? Então, eu voltei agora, gente, por quê? Porque eu comprei vários pares de Isaacs pra mim, porque eu não sei se eu tinha comentado com vocês, mas desde o ano passado que a gente não tava conseguindo comprar nenhum modelinho e eu fiquei novembro, dezembro sem comprar nada pra mim, né, gente? Por causa da crise, por causa das confusões, que o nosso estado não tá legal, gente. Então, o que aconteceu? Eu consegui comprar alguns pares da... nas coleções mais novas, porque eu dei minha coleção mais velha pros outros, pras pessoas mais pobres, né? Desculpa, gente, eu tô com alergia. E, então, eu renovei, assim, o meu... as minhas sandalinhas rasteirinhas, tá, gente? E tem um sapatinho novo também que eu tô mega feliz, tá, gente? Então, gente, eu comprei algumas blusinhas aqui pro calor, porque, gente, aqui, tipo, é o ano inteiro esse calor. É verão, verão e mais verão. Só tem, assim, dizer, ai, primavera é outono, mas vocês nunca me veem eu aqui até aqui em cima de roupa. Então, é sempre de alcinha, porque é desse modelo, né, gente? Então, então vamos lá, gente, porque tem muita coisa aqui, né, gente? Assim, muita coisa, mais ou menos, né, gente? Assim, é o... é assim, eu comprei, é... tipo, é... tudo que eu precisava, tá, gente? Gente, foi tudo atrasado, porque eu não comprei nada de dezembro, nada. Tanto é que nem teve vídeo aqui no canal em dezembro, né, gente? Então, bora lá, né, gente? Vamos bora lá pra poder mostrar. Vou começar mostrando as roupas. São simples, assim, pro dia a dia da gente, por causa do calor, tá, gente? Então, eu comprei várias blusinhas, tá, gente, que tava na promoção. Super lindas, olha, igual essa aqui que parece jeans, né? É de lacinho, olha que gracinha, gente, é de alcinha, assim, tá? E é uma batinha, ela tá amassada, porque tá dentro da sacola, tá, gente? E é uma batinha, tá? Ela tem até regulador, olha, na alça, super ótima. Linda, 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 gente. Muito bonita, tá? Essas blusinhas foram R$14,90, tá, gente, na loja. Aí, eu comprei esse macacão, gente, super verão, super primavera, verão, gente. Aqui, né, sempre tem. Ele é bem clarinho, olha, gente. Deixa eu ver se eu consigo, porque ele tem uma, ó, ó. Ele tem um modelinho aqui na frente, tá? Desses, assim, que tá usando agora. Aí, deixa eu pegar, assim, pra poder mostrar. Aí, assim, o macacãozinho de bolsinho, olha. Esse tecido é muito fofo, né, gente? Olha que lindeza, né? Muito fofo mesmo, né? Esse aqui, gente, foi R$20,00, tá? E mais uma blusinha, gente, eu fiquei apaixonada nessas blusinhas. Eu comprei várias. Cada dia que chegava uma... Uma... Uma estampa nova, eu ia lá comprar, gente. Olha, essa daqui, olha, outra, ó. Olha que estampinha mais fofa, gente. Essa é da mesma modelinha daquela, tá? Ó. Gente, é linda, linda. E super fresca, super confortável, ó. Linda, amei. Muito bonita. Aí, eu comprei essa blusinha branca aqui, gente, porque eu tô querendo pintar, tá? Muito bonitinha, uma regatinha normal, básica. Essa foi R$10,00. Eu quero pintar ela, tá? E deixa eu ver o que que temos aqui mais. Ah, temos mais uma dessas regatinhas, né? É assim, blusinha básica, né, gente? Olha. Olha que linda. Uma cor maravilhosa. Também R$10,00 essa daqui. Tem essa outra, gente. Que estampa linda, gente. Vai vendo. Também R$14,00. Olha que linda. Não, olha essa estampa. Tem esse detalhe na frente. Olha que lindo. Muito, muito, muito lindo. Eu amei. Essa daqui é super verão. Mais uma azul. Que eu gosto de azul também. Aí, sempre que eu gosto de rosa, eu gosto de azul também. Essa daqui também é aquele modelinho que tem que tá usando agora aí, ó. Lindo. Olha só que estampa maravilhosa, né, gente? Muito bonita. Muito, muito, muito. Espero que vocês estejam gostando, gente. E eu comprei uma saia. Essa saia aqui, gente. Nossa. Que saia, tá, gente? Pra gente ir na igreja, né? Olha que linda. Ela é um pouco comprida. Ela tem essa parte aqui, ó. Que tem um bocado aqui, mas é só mesmo o modelinho, tá? Linda. Ó. Muito bonita. Atrás tem um zíper. E eu achei muito linda, tá, gente? É um tecido que estica, olha. Fica justinha no corpo. Muito bonito. Gostei os detalhes. Tá. Essa aqui foi... R$30,00, tá, gente? Essa foi R$30,00. Deixa eu deixar aqui, porque já tá enchendo aqui. Mais uma blusinha, gente. Gente, vocês vão falar assim da nossa rosa. Ela vai ficar cheia de blusinha, mas eu tava sem blusinha, gente. Por causa... Todo dia você suja uma, gente. De tanto calor. Eu tô aqui com meu cabelo solto, mas Deus sabe como eu tô aguentando. É. Porque, tipo, fico o dia inteiro preso, tá, gente? O dia inteiro. É muito calor. Aí, essa aqui, outra, gente. Olha, essa aqui. Que linda. Tem um detalhe na frente, de babado. Olha uma saga que tá... Gente do céu. Tava na sacola. Meu Deus do céu. Eu tenho que passar isso aqui, gente. O gente. Mas tá bom, né, gente? Olha só. Meu Deus do céu. Que loucura. Tava, assim, socada lá dentro. Mas ela é linda com esses babadinhos aqui na frente. Olha. Linda, linda. Ai, meu Deus do céu. E, por último, um vestidinho, gente. Que... Nossa. R$34,00, ó. R$34,00. Olha que gracinha. É... Minha cara. Esse vestido, gente. É claro, né? Aqui. É de... É... Alcinha, mas ele tem um babado. Deixa eu ver. Gente, tá tão amassado, né, gente? Meu Deus do céu. Imagina essas roupas lavadas. Eu tenho que passar isso tudo. Aí, assim, né, gente? Tem também o coisadinho aqui na... Na... Regulador. Aí, aqui tem um... Uma... Um... Um elástico. E aqui embaixo ainda tem um babado na saia. Assim. Deixa eu pegar na metade pra vocês verem, gente. Aí, ó. Babado. Super lindo. Eu amei essa estampa também. Então, gente. Foi essas as minhas roupas. Tá? E agora a gente vai pras nossas sandálias. Que tem vários pares pra gente conferir. Tá? Opa. Então... Agora a gente vai conferir. Então, gente. Como eu renovei minhas sandálias, eu comprei várias por conta disso. E uma que eu encontrei algumas com preço muito bom. Por exemplo, essas duas aqui, ó. Que eu tô doida pra usar quando eu for na praia. Gente, quando eu vou na praia no outono, tá? Nunca vou no verão porque é muito lotado as praias do Espírito Santo. Então, eu comprei essa daqui, gente. Que é de âncora. Esse daqui eu dei 10 reais nesse tamanquinho das arcs. Esse é um modelo mais antigo, tá, gente? Então, tinha uma loja que tava fazendo promoção de 10 reais. Pra acabar com o estoque. Então, eu aproveitei. Porque rasteirinha é sempre bom, né, gente? Então, esse aqui foi de 10 reais. Tá? E é bom que eu posso usar ela em casa também, né, gente? E também tinha essa que eu queria muito. Porque quando eu comecei a colecionar as arcs logo no início. Eu não consegui comprar essa daqui de frutinha, gente. Olha só que fofo. Olha a cor. Super verão. Tá? Olha que lindo. É de pera essa daqui. É de um cheirinho muito bom. Fica lindo no pé. Muito confortável também, tá, gente? Super mega verão. Tá bastante usando essas cores agora, né, gente? Então, essas duas aqui, gente, eu comprei na promoção. Cada par foi 10 reais. E lembrando que o calço é 33, 34. Né, tem isso aí. Agora a gente vai pros modelos novos, tá, gente? Então, vamos lá. É... Eu venho nessas caixinhas aqui. Todas elas vêm nessa mesma caixa. Essa daqui, gente, que eu vou mostrar pra vocês. É a... Fresh Garden, tá, gente? Na cor caramelo. É muito linda, gente. Essa eu dei 35 reais. Opa. Olha. Gente, é um arraso. Essas são modelos novos, tá, gente? Eu vou deixar tudo foto lá no meu blog, tá? Pra vocês conferirem. E eu vou fazer o pé da semana, gente. Como eu sempre faço no meu outro canal. Vou deixar o link aqui em cima pra vocês, tá? Aqui em cima. E eu vou tá mostrando qual é o... O... O esmalte que fica legal com essas sandálias e tal. O que tá usando agora, tá bom? Então, lá no meu outro canal vai ter a resenha dessas sandálias, tá, gente? Olha que linda. Vale a pena, tá? 35 reais no conforto é muito bom. Mas eu vou tá falando delas, tá? Nos meus vídeos de... De... Resenha. Agora eu vou... Essa daqui é Ice... É a Ice. A D. Isso. Essa é a... É a dourada, tá, gente? Modelo novo também, tá? Tem glitter essa daqui aí. Ui! Vai cair não. Aqui, ó, gente. É de flores também, olha. Olha que lindo, gente. Olha os detalhes. Essa foi 35 também. Olha só. O solado. Detalhe. E agora eu vou chegar de perto pra vocês verem o glitter, olha. Ela tem glitter no solado todo, olha. Ó. Muito bonita. Olha as flores. Ó. Muito, muito linda. Eu amei. Simplesmente chocante. Muito confortável. E tem um cheirinho... Essa aqui tem um cheirinho de flor, sei lá. Um cheirinho de, sei lá, chocolate. Alguma coisa desse tipo, tá, gente? E a outra é a mesma, o mesmo modelo, porém, a cor diferente. Que eu não consegui rosa de jeito nenhum. Mas eu consegui essa verdinha aqui, ó. Ai, tadinha, ela amassou. Essa não tem glitter. Essa não tem glitter. Mas olha que cor linda. Ó. Ela também tem esse detalhe. Muito bonita. Olha, ela não tem glitter. Tá? Deixa eu pegar assim pra vocês verem. Olha que linda. Super mega linda. Não é, meninas? E agora, a última Zax. Essas foi R$35,00. Agora essa que eu vou mostrar foi R$80,00, tá, gente? E ela é assim nessa caixa grande. Tá? Essa foi R$80,00. Mas, você vai ver porquê. Olha, gente. Que linda. O nome do modelo, deixa eu ver aqui. É a... Make. Make Sandy. Plataforma. Essa é a Make Sandy Plataforma. Olha que linda. Parece uma melissa, né? Olha que linda. Muito fofa. Aqui desse lado, olha a fechadura. Tem a borboletinha das Zax aqui. Super linda, gente. Muito bonita no pé. Imagina como que vai ser os vídeos dessas Zax todas. Lá no meu outro canal, né, gente? Olha. Muito fofa. E tá super na moda a plataforma agora. E essa daqui, gente, foi R$80,00. Muito bonita. Muito confortável, tá? Né? Porque aqui também, gente, a gente quase não encontra a melissa. Eu parei um pouco de comprar a melissa. Porque tem alguns... Não tem modelo bonito que me agrade. Então, se não é fofa, não é pra mim, tá? Então, fica desproporcional pro meu pé. Sim. Entendeu? Agora, por último, gente, eu vou mostrar pra vocês a minha galocha. Porque esse ano eu vou estar fazendo meu galinheiro lá na roça. E vai ter vídeos específicos de lá da roça. Pra mim andar na roça, gente, eu não ponho meu pé. Porque eu tenho medo, assim, de pisar em alguma coisa e machucar. Porque o meu pé é muito sensível. E agora, logo no inverno, vai ter chuva, essas coisas, lama e tal. Então, eu comprei uma galocha que tava super na promoção. Que é das... Deixa eu pegar aqui embaixo. E é da gatinha Marie, gente. Olha. Eu comprei, tá? Essa porque... Ai, que estilo bom, gente. É assim, tá? Porque ela não vai entrar nada de água, né, gente? Olha. Então, eu comprei essa daqui pra mim estar trabalhando na roça em alto estilo, né, gente? Porque a Dona Rosela tem que ser aqui e em qualquer lugar. Na cidade, na roça, em qualquer lugar, ela tem que ser rosa. Então, gente, eu quase não comprei quase nada rosa, né? Não. Só isso aqui, mas é um rosinha bem clarinho, né? Então, aí, essa galocha custou 50 reais na promoção. Então, tava 79,90, que é das princesas, né? Então, foi isso, gente. Eu espero que vocês estejam gostando da minha galocha. Olha, gente. Isso aqui vai ficar muito incrível no meu pé. Entendeu? Então, gente, foi essa aí minha segunda parte da comprinha. Porque lembrando, gente, que eu não comprei nada em dezembro, em novembro. Então, as compras ficaram pra janeiro. Foi quando eu comecei a conseguir achar os modelos e as coisas que eu queria, tá bom, gente? Então, vocês aguardem aí, gente, porque vai estar logo, logo aí mais vídeos, tá, gente? Da minha penteadeira, que, nossa, já comprei as coisas já pra montar. Vai ficar muito legal. Vocês vão gostar demais. Ai, tem muita novidade aí pela frente, gente. O inverno chegando, a vida pra mim continua. Então, meninas, um pink beijo. Até a próxima. Nossa, esse vídeo ficou grande, mas tá. Valeu a pena, tá, gente? Tchau, fui.